Abre a câmera aí, Fabrício, Kátia Han e Jaqueline Campos. Bom dia, minhas lindas, tudo bem? Bom dia. Gostou do meu cenário novo, Kátia? Lindo, maravilhoso. Tu já veio tantas vezes no TV Sua Mulher, né? Maravilhoso. Tava merecendo, né, ter o meu cantinho aqui. E tu que lida todos os dias com arte, com oficinas, né? A gente teria representado esse talento aí dessa meninada maravilhosa que a gente tem. Fiquei mais feliz, fiquei muito feliz de ver a arte do Alex aqui contigo, né? O Alex é sensacional, aqui é do Reginaldo Castro, conhece ele? Conheço. Ali os tijolinhos também. E é isso aí, é um espaço cultural. E lá da Casa da Fraternidade sai muito artista, né? Sai muito artista. Tem que ver uns negócios deles lá pra trazer aqui pra mim, pra mostrar, pra gente expor aqui. Isso, né? Inclusive a gente tá agora com oficina de desenho também, né? Tem oficina de artes visuais com a Jude, que também é uma artista aqui de Araranguá, que também faz uma atividade legal lá. Seu Abraão, que também, nosso artista plástico de Araranguá, que também tá fazendo aula de pintura na Casa da Fraternidade. Que maravilha, né? Além das outras oficinas, as outras atividades que a Casa já faz. Tem muitas atividades, né? E a Casa da Fraternidade, como sempre, realizando aí seus eventos, né? Sempre com a entrada de dinheiro, né? Não tem jeito, né? É, nós távamos conversando lá fora isso. Não tem jeito, tem que correr atrás do dinheiro, né? Porque pra manter toda aquela estrutura lá, a Cátia dá a risadinha delas, né? Mas é isso aí, é com o trabalho que faz a coisa acontecer. E a Jaqueline é a presidente da comissão de eventos dos 35 anos da Casa da Fraternidade. E nesse sábado, entre tantas programações, vai ter uma feijoada com o Neguinho, né? E eu falei aqui no início do programa, a feijoada com o Neguinho, minha gente, céu. A pessoa já começa a salivar aqui. Como é que vai ser esse evento? Lá na Cachaçaria Brasil, tempo bom, que o Coutinho já falou. Música boa. Misericórdia, tudo de bom, né? Tudo de bom. Fala, Jaqueline. É, a gente tá com uma grande expectativa. As preparações pra esse evento já estão a mil por hora. Principalmente agora, na véspera do evento, né? E a gente veio aqui pra falar, né? Pra divulgar pro pessoal, além de aproveitar, que nem você falou, né, Jomara? Música boa. Degustar uma deliciosa feijoada do Neguinho. Que já é um apoiador da Casa. Ele já fez outras feijoadas pra gente. Que aceitou, de bom coração, estar conosco junto, né? Novamente nessa ação. E vai estar apoiando também a nossa causa, né? Comemorando junto com a gente os 35 anos da casa. Quem vai tocar? O Samba Session. O... Deixa eu ver aqui. O Rafa Show. O Rafa Show e o... DJ Funk Hill. Ah! Eu não gosto de nenhum deles. Hã? Não? Não gosto de nenhum deles. Eu adoro o Funk Hill, adoro. Um dos DJs aqui, nossos, que eu mais amo. Adoro ele. Ele é muito querido. Rafa Show, a gente nem precisa dizer, né? Que quem gosta de samba, ele toca. Quem gosta de pagode, ele toca. Quem gosta de maneirão, ele toca. É aquele kit completo que dá certo, não tem erro. Os meninos do Samba Session. Gente do céu, que hora vai começar? A partir das 11h30, lá na Cachaçaria Pro Brasil. Tá. 11h30. Como é que é? É camiseta? É pulseirinha? Isso, até eu trouxe aqui, né? Uma camiseta pra gente mostrar. A camiseta da feijoada já tá disponível. Tá. Já tem algumas semanas, já tá disponível, né? E a gente tem ainda algumas unidades, né? Desse primeiro lote lá disponível na Casa da Fraternidade. Tá. Então, quem tiver interesse de adquirir, pode estar procurando a gente através das redes sociais da instituição, Instagram, Facebook, WhatsApp e tá solicitando o ingresso da feijoada. A gente tem várias opções de pagamento, então é só aproveitar conosco, né? Como é que... Essa é a primeira edição ou já tiveram outras? Nesse formato, nesse formato é a primeira edição. A gente teve outras feijoadas já, que também o Neguinho foi nosso parceiro, né? Mas ano passado, devido a questão da pandemia, a gente fez... Drive True. Drive True. E a gente teve outras também, mas daí foi mais... Menor, assim, grande porte, assim, que nem essa que tá acontecendo esse ano. É a primeira edição, assim. Com camiseta, com... Com essa... Aí, ó. Tá aí na tela, ó. Olha a guretada aí. Eita! Coisa boa, hein, gente? Coutinho já disse que vai ser um tempo maravilhoso. E a Cachaçaria Pura Brasil é um lugar espetacular, né? Especialmente pra esse tipo de evento. É ótimo. Além do quê, né? Além de se divertir, além de degustar essa feijoada, vai estar fazendo uma grande ação, né? Recursos dessa... Da feijoada vão ser distribuídos, investidos, como? A ideia dos 35 anos, desde o início do ano, era fazer um caixa, né? Pra ampliação da casa, pra algumas reformas, já que a casa vem crescendo aí a cada ano, tem sempre novas atividades e a estrutura da casa ainda é pequena. Então, assim, desde o início do ano, a gente tá arrecadando fundos pra esse intuito. Claro que sempre tem a manutenção, sempre tem algumas necessidades que são emergenciais, né? Que acontecem, mas geralmente a ideia é arrecadar fundos, deixar ele em fundo pra tentar fazer essas ampliações que são necessárias. Eu acho que a casa sempre vai ser pequena, né? É. Vai estar sempre pequena, né? Porque tá sempre crescendo. Tá sempre crescendo. A gente tá em torno de 360 crianças, né? A meta ainda é aumentar, porque ainda estamos, já temos algumas oficinas que estão acontecendo, porque a gente tem a diferença que tem aquelas oficinas permanentes da casa, que acontecem sempre, como teatro, capoeira, música, né? E tem as oficinas integradoras, que elas acontecem via projetos, que a casa ganha. Então, elas são oficinas de dois meses, às vezes de três meses, né? Que não... Então, sempre tem aquele entre-sai, muito, de criança. Nós chegamos a 380, tivemos pico de 380. Agora tá na média de 360. Então, até fechar o ano aí, vai bater quase 400 crianças, né? A gente chega Natal, daí tem a festa de Natal. Então, sempre tem. Mas a média é entre 360 e 380 crianças na casa. Aquele... A outra vez, se tu estivesse aqui, tu falou de um... Tu falaste de um projeto de música, da orquestra, era isso? Sim, é isso. A gente tá ainda, estamos trabalhando, né? É um processo, é um projeto a longo prazo. Não se monta uma orquestra assim, a noite por dia, mas... Mas tá indo? Tá indo. Estamos já com a aula de flauta, de musicalização, de violinos, né? E já estamos iniciando as aulas de sopro, que é clarinete, saxofone, enfim, todos aqueles instrumentos de sopro, né? Também com dois professores nessas atividades, pra que a gente consiga organizar a orquestra, que é algo um pouquinho mais demorado, mas que eu acredito que vai ter um resultado muito bom a longo prazo na casa da fraternidade, né? As crianças já estão tocando alguma coisa, não é algo assim que dê pra fazer uma apresentação ainda. Até porque a gente tem alguns critérios de apresentação. A casa, diferente das outras entidades educacionais, a gente prima pela qualidade, então assim, não dá pra colocar uma criança ali pra tocar qualquer coisa, né? Então, vai demorar um pouquinho, mas acredito que o pessoal de Araranguá vai ficar muito feliz quando vê o resultado. Com certeza. Sábado, lá na Feijoada, vai ter alguma apresentação das crianças? Alguma coisa especial foi pensada? Neste evento em específico, não. Em outros eventos organizados pela comissão, teve. Até ontem a gente teve a noite cultural da Casa da Fraternidade, que daí foi lá na própria casa e as crianças se apresentaram, teve todas as atividades de música, praticamente todas se apresentaram ali. E aí vai ter o balé das crianças, que vai ser no shopping também, no comecinho de dezembro, dia 6 de dezembro, que já está programado a apresentação dos espetáculos de balé da casa, além das apresentações que a casa sempre faz de circulação, como o Bojo de Mamão, que circulou, nossa, esse ano, muito, né? Teve muitas apresentações. O espetáculo Resistência da Capoeira, que também circulou, pra várias cidades aqui do sul também. Por isso que eu acredito que, assim, esse evento, esse é um evento mais pra arrecadar fundos, o pessoal se divertir, né? Sim. Então, a gente deixou pra isso. Tá. Sábado de manhã, a gente estava, passei ali na 7 de setembro, na 7 ou na 15? Na 7, eu acho. Tinha um pedágio ali da Casa da Fraternidade, que é do apadrinhamento, né? A Comissão de Verde também realizou dois pedágios esse ano. Eu peguei um panfletinho ali que falava sobre o apadrinhamento, né? Sim, também. A campanha de apadrinhamento é uma campanha permanente da casa. Ela começa sempre lá no início do ano. A gente cadastra todas as crianças que estão no projeto. E aí, o padrinho, ele adota aquela criança durante aquele período, né? Colaborando sempre com algum material ou com recursos até pra manter o uniforme da criança, alguma coisa que ela precise. Ele vai contribuir com aquele valor mensalmente, durante um ano? Durante um ano. Então, é uma campanha permanente. Ela vai acontecer o ano inteiro, as pessoas vão receber notícia dessa campanha. E a diferença é que o padrinho tem notícia do seu afiliado. Agora, a gente vai ter, por exemplo, o batizado da capoeira. Vão ter mais de 100 crianças que vão receber a graduação. E os padrinhos estão sendo convidados a vir, a fazer entregar a corda, a fazer todo o procedimento. Acompanhar a criança realmente naquilo que ela precisa. Assim foi com as crianças do Aikido, que também a gente teve... A gente teve agora do baile de debutantes também. Do baile de debutantes, né? Então, assim, conforme o projeto que a criança ou o adolescente está inserido, o padrinho tem a oportunidade de estar acompanhando ele na sua trajetória. Então, cria aquele elo, né? Não fica só na... Ah, estou ali, estou contribuindo e tal, ok, estou fazendo a minha parte. Não. Ele tem a oportunidade de estar acompanhando o processo dessa criança. E é muito bom para nós também saber, né? A gente fica muito feliz quando as pessoas recebem a notícia e aí elas parabenizam e gostam desse acompanhamento. Claro que tem pessoas que não querem se envolver, né? Isso é normal. A gente também guarda a privacidade, né? Claro, a criança não sabe quem é o padrinho. Ah, eu quero colaborar, mas eu não quero participar, não quero... Só quero colaborar, ok? É, agora tem pessoas que não. Tem pessoas que fazem questão, né? É legal, né, gente? Porque eu acho que para a criança é bacana, né? Ela saber que ela tem aquele padrinho, aquela madrinha e... Porque é tipo assim, tu falou aí da formatura, né? Sim. Quando a gente tem nossos pequenos, tem aquela festinha no colégio e tal, né? Ah, e daí ensaiaram e tal. A criança já fica ali procurando onde é que está o pai, a mãe, a avó. É, bem assim. Porque ele quer se mostrar, né, gente? Ele quer mostrar o que ele ensaiou, o que ele fez, né? E no caso é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Saber que o padrinho, a madrinha estarão ali, né? É, mas a maioria... Tem... A maioria das pessoas não querem, né? Quando eles querem, a gente apresenta. O padrinho, ele vai até o evento, a gente apresenta a criança e tal. E tem... A maioria não quer. É, a maioria não quer. Tem pessoas que querem colaborar, mas não querem que a criança saiba, sei lá, né? Tá. Mas aí a gente respeita... É de cada um. É de cada um, né? E tem pessoas que querem saber, que querem acompanhar, que querem ir. E, inclusive, no dia da festa do Natal, tem a entrega do presente de Natal. É uma campanha, inclusive, que a gente já tá fazendo pra isso, né? De arrecadar o presente da criança. Tem pessoas que vão, que querem saber quem é o afilhado. Querem entregar pra ele, né? Isso é muito bom pra nós. E é o quê, brinquedos? Geralmente é um brinquedo. A gente... Eles fazem uma cartinha pro Papai Noel, né? E aí a pessoa adota aquela cartinha pra entregar um brinquedo. Um brinquedo ou uma cesta básica pra família também, que é uma outra forma de arrecadação. Que sempre no final do ano, quando encerra as atividades, a gente encerra com a entrega do brinquedo e com a entrega da cesta básica. Ai, que bom, né, Cátia? É muito bom ver esse movimento aí. E o povo sempre... O pessoal sempre ajuda, né? Sempre ajuda. A gente estava falando... A Datanguá é um povo bastante solidário. É claro que a gente tem essas ações que são permanentes na casa, que acontece o ano todo, né? Mas os eventos, ele tem uma característica importante, que divulga o trabalho, divulga as atividades também, né? A participação da sociedade. É por isso que a gente convoca a sociedade, né? Vá no evento. Agora vai ter essa oportunidade da feijoada, que cria aquele clima, cria aquele clima de confraternização, né? A gente não vai... Lógico, todo mundo vai lá pra se divertir, pra comer uma comida gostosa, né? Mas é importante também ter essa troca. Claro, saber que está ali por uma causa, né? E a escolinha, Meimei? Está quase pronta, né? A gente está bem feliz. Ela foi totalmente reformada, a casa. A gente está agora engariando alguns móveis que faltam pouca coisa pra conseguir, né? Que pro ano que vem, quem sabe a gente já fazer o convênio pro ano que vem, né? E começar as atividades, né? Deixa eu ver, eu entrei aqui, quando eu voltei pra TV, foi 2020, outubro... Foi, 2020, a gente fez aquela... É, outubro de... novembro de 2020, estou fazendo dois anos agora, que eu retornei pra TV, na nova gestão. Minha primeira ação aqui na TV, quando eu voltei, foi aquela live que a gente fez, aquele programa especial. Então, e de lá pra cá, a gente tem ainda continuado, claro, né? É todo um processo, né? A gente pretendia construir pra fazer uma casa maior, daí o recurso não foi suficiente, o que arrecadamos, conseguimos reformar a casa, mas está ótimo. Vamos iniciar com essa casa que vai atender ali, em média, de 50 crianças, pra depois, no futuro, a gente fazer a construção, né? Que já vai estar, já vai ser suficiente pra esse momento. É, que nunca para, né? Não, né? E o bairro cresce, né? O bairro cresce, tudo cresce. O bairro cresce, tudo cresce, é verdade. E mais criança nasce, né? E mais criança nasce e os projetos continuam. E o bacana, né, Cátia, como a gente sempre fala e a gente vê essas histórias de crianças que passaram pela Casa da Fraternidade e hoje colaboram, né? Seguiram sua vida, mas nunca se desligaram da Casa. É, a Jaqueline é um exemplo, né? Ela foi aluna da Casa, né? E hoje está lá trabalhando na Casa e assim muitos outros. A Denise, enfim, o William, que é professor de capoeira. A gente tem um número bem grande de pessoas que foram alunos e que hoje são professores, ajudam em alguma atividade dentro da Casa, né? E também ajudam fora da Casa, também estão aí trabalhando, né? Sendo pessoas do bem, que essa aqui é a missão da Casa, né? É verdade. Construir e formar pessoas do bem para trabalhar, para ser útil na sociedade, para ser pessoas críticas, pessoas que contribuem de alguma forma. Acho que essa é a missão da Casa da Fraternidade. Eu acho que todos que passam pela Casa da Fraternidade têm muito orgulho de dizer que passaram por lá, né, Jaque? Muito, muito. É uma satisfação, assim, né? Porque tu, estando lá dentro, tu repassa para as crianças aquilo que tu já foi aluno e tu já aprendeu, né? Então, os valores que a gente passa hoje para as crianças, as formas de tratamento, o amor, é tudo aquilo que a gente recebeu lá atrás. Então, agora a gente tem a oportunidade de repassar, né? É. E, às vezes, um simples, um pequeno gesto para eles faz muita diferença. Faz toda a diferença, na verdade. Então, é... não tem nem explicação, assim. É um orgulho muito grande. Hoje estar podendo contribuir como colaboradora, né? Como funcionária, como professora, né? Estar perto deles, assim. Eu já passei por isso. Eu já fui eles, né? E hoje eu estou... Como é que tu vê a casa do teu tempo e hoje, assim? Nossa! 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 Quando eu fazia aula na casa, era só uma sala. Tinha uma sala, uma cozinha, um banheiro, um escritório. Hoje, tu chega na casa. A cada ano que tu vai na casa, tem alguma coisa nova. Tem alguma coisa diferente. Tem uma área ampliada. Então, a diferença é muito grande. A casa cresceu muito em vista do que... Quando eu era aluna, assim. Os valores repassados pela casa são os mesmos. Sim. A casa tem essa tradição, que é os valores humanos. Isso. Aplicado todo dia, todo período. Isso continua. É uma tradição que eu tive e hoje é repassado para as crianças igual. E mais a questão de estrutura... Mas a casa nunca para, né? De mudar, de se transformar para atender essa demanda que há, né? E que contribui aí para a sociedade, né? A gente teve... Formando esses cidadãos com esses valores, né? É. Este ano, especificamente por causa da pandemia, houve um número muito grande de alunos que procuraram a casa por causa do reforço escolar. E é por causa das atividades de apoio escolar. Porque a casa, além de ter duas pedagogas que trabalham ali a parte de português, matemática, as necessidades da escola, nós ainda conseguimos alguns professores de geografia, professor de história, professor que trabalha em inglês, enfim, que dão aquele apoio mesmo nas atividades das escolas. Então, teve um aumento muito grande. E aí, o que a gente percebe é que hoje precisa-se do... A gente carece do espaço. A gente tem o profissional, tem os voluntários, né? A nossa biblioteca está sempre lotada. Você pode chegar ali, né? Sempre tem criança fazendo pesquisa, tem criança estudando. Que maravilha. É incrível, né? Inclusive, está pequena agora. Já está pequena a biblioteca, né? Por causa disso, de tanta atividade que tem. E a gente percebe o quanto que precisa de espaço. Por isso que a gente está assim nessa busca, né? Ano que vem a gente pretende fazer mais algumas salas para poder ampliar ainda mais esse trabalho. Porque a gente viu a necessidade que se teve em função da pandemia. Mas, assim, sim. Mas existe um limite? Tu imagina assim, ó. Mais que esse número de crianças não podemos atender. Vai chegar nesse salário? Sim, a meta é 400 crianças, né? 400. Hoje, pela estrutura... Então, está ali, né? Está ali, está ali. Hoje, a estrutura da casa, ela permite, no máximo, 400 crianças. Tá. Hoje. Mas, se eu quisesse, se a gente conseguisse atender mais, atenderia mais. Só que aí, falta espaço físico adequado. Por isso que a gente está... Existe a ideia de fazer alguns projetos inovadores. E precisa de salas. A ideia é construir, a gente tem um projeto novo de construção, né? De mais algumas salas, que tem espaço físico. A gente tem terreno para isso. Se a gente conseguir fazer mais algumas salas, provavelmente vai abrir possibilidade de ter mais crianças na casa. Uhum. Né? Ai, que maravilha. No futuro. Então, bora trabalhar, né, minha gente? Bora ajudar aí. Então, neste sábado, dia 12, tá? Diazão lindo, propício para uma feijoada, com pagodizinho, com o Rafa Show, né? Com o DJ FanQ, que é maravilhoso. Saudade dele. Faz tempo que eu não vejo ele. Lá na Cachaçaria Pura Brasil, que é um lugar fantástico, né? Não tem nem o que dizer. Eu acho que hoje é um dos lugares mais bacanas aí para esse tipo de evento, né? Muito bom. Ao ar livre, a estrutura da Cachaçaria Pura Brasil está um espetáculo. E tanto é que todo final de semana tem evento lá, né, gente? E, então, bora lá. Vamos colaborar com a Casa da Fraternidade? Então, você pode ir lá, desfrutar da feijoada do Neguinho. Beijo para o Neguinho. Aliás, perguntei para ele ontem, já vou aproveitar o gancho aí, ó. Eu disse para ele, ô Neguinho, quando que abre o Capana, homem de Deus? Porque nós estamos precisando de um lugar bem bom para ir. Muito bom. Porque Araranguá está meio, né, despalcado aí. O povo está reclamando, gente. Está faltando lugar legal aqui para a gente ir em Araranguá. Então, é o seguinte, dia 3 de dezembro reabre o Capana, tá? O Neguinho me informou ontem. Estava falando aí com ele sobre a feijoada de sábado. E aí ele me passou, dia 3 de dezembro abre o Capana, tá? Então, feijoada do Neguinho, para quem já foi no feijoada do Neguinho, já sabe como é que é, né? Espetáculo, aquele capricho, né? Porque o feijão tem que ser um capricho, né? E música boa, dia bonito, lugar bonito e causa bacana. Pronto, é o combo perfeito, né? Eu queria agradecer também o pessoal que está colaborando para esse evento, que está maravilhoso, né? Tem a But Beer, que vai estar lá com o seu shopping. Eita! Bem gostoso. Eita, Eduardo, adoro aquele povo lá. A Lojas Adelino, o Jace também, que colaborou também. Sempre grandes parceiros, né? Sempre grandes parceiros. O Vieira, né? O Auto Center também. O Mercado das Frutas. A Caldo Bom, com o feijão, Caldo Bom. O Macondo Carnes. O Capana, né? Bar e restaurante, que é com o nosso neguinho querido, que está lá preparando. E teve algumas outras pessoas, parceiros também, que estão lá, que vão estar no dia da trabalho. A gente só tem a agradecer a todo o pessoal que está aí fazendo esse movimento, para que a gente consiga realizar todos esses sonhos que a Casa Fraternidade tem. Maravilha. Pena que eu não estarei aí, senão iria com toda certeza. Mais uma vez, oi. Não, eu só queria dizer assim, o pessoal entra no Instagram da casa, não esquece, tá? Tá. É o A Casa da Fraternidade. Tá aí na tela. A Casa da Fraternidade, bota aí para a gente. Isso. Entra lá no Instagram, que você pode pedir pelo inbox, ou então pelo direto no telefone da casa também, no 3527-0214. Tá. Faz a sua reserva da camiseta, porque é o último lote, aproveita, que senão você vai ficar sem camiseta. Último lote já, hein, gente? Aproveita. Então, tá aí, ó. A Casa da Fraternidade, o Instagram, pode entrar em contato por lá. Já reserva. Pode pagar como, Jaque? A gente tem via Pix, né? Pode estar reservando via Pix. A gente tem a opção também pelo Instagram de pagar com cartão, cartão de crédito, cartão de débito, enfim. A gente tem várias opções de pagamento. Isso aí. Então, tá. O dia do pagamento foi ontem, né, minha gente? Então, tá todo mundo com o dinheirinho, já aproveita, já faz aí a sua boa ação, já começa novembro fazendo boa ação, né? Já. Que Deus olha, meu bem, e retribui, né? É isso aí. Muito bom. Parabéns, meninas. Sei que vocês já têm outra entrevista aí em seguidinha, que essas meninas não param. E é assim que se faz um trabalho bem feito, né? Tá aí o exemplo da Casa da Fraternidade, que só cresce cada vez mais abençoando aí essas crianças que se tornam futuros cidadãos do bem. Tá aqui a Jaque, que é um exemplo disso, né? Obrigada, tá? Obrigada. Beijo no coração de vocês. Não estarei aqui no sábado, senão iria lá, com certeza. Manda lá meu beijão pra todo mundo. Manda, sim. Muito bom.